A polícia já conseguiu elucidar a morte de Leozir Ferreira Moraes, que foi encontrado às margens da PR-180, próxima ao Hospital Regional. Testemunhas afirmaram que na noite de domingo, um gol branco estava estacionado às margens do asfalto e homens estariam em luta corporal. A polícia foi comunicada, mas o corpo só foi encontrado na tarde de segunda-feira, com ferimentos provocados por uma pedra. As investigações levaram até a cidade de Verê, onde a vítima, que tinha 32 anos, morava. Segundo o apurado nas diligências, Alex Tiali Ribeiro, de 22 anos, e Marcelo Marçaro de Souza, de 18, que seriam amigos de Leozir, vieram a Francisco Beltrão com a intenção de matá-lo. Eles atacaram a vítima e, na sequência, roubaram seu dinheiro e pertences, o que caracteriza o crime de latrocínio. Ambos foram presos na manhã desta sexta-feira e foram conduzidos à 19ª SDP.